Que gostosa, hein? Ninguém merece, né? E esse cheirinho bom? Ah, não. Pô, diz aí. Ice Keys de quê? Ai. Ice Keys é beijo, tá ligado? Ai, me erra, vai. Tá me dando água na boca. Isso é uma cantada, é? Gostosa. Cala a boca, beija logo. Ice Keys tem gosto pra todos. Tudo que é beijo.